Exatamente, Amadeu. Olha, a comissão executiva do Democratas em Teresina convoca uma reunião para o próximo dia 25, sexta-feira, na sede do partido, para dar um veredito sobre os processos disciplinares contra os vereadores. Capitão Robert Valqueiroz e Marquinhos Costa. Esse processo já foi aberto, já foi dado um prazo para os vereadores se defender, eles apresentaram a defesa por escrito e nessa reunião aí, sexta-feira, será determinado o fim desse processo, que pode resultar em advertência, suspensão dos direitos partidários e até extensão da sigla. Isso tudo vai ser discutido na audiência marcada para a próxima sexta-feira. A convocação foi feita aí pelo presidente municipal, Joaquim Júnior, do Democratas. E aí o que é que vai acontecer? Eu quero saber. Eles serão advertidos? Serão admoestados, afastados? O que vai acontecer, Sávia? Olha, eles podem receber, muito provavelmente vão receber alguma notificação, vão poder se defender também. Protocolar. Exatamente. Isso é só burocracia. Resumindo, não serão expulsos. Não, não serão expulsos, até porque tudo passa por essa reunião que vai acontecer com a Semi Neto, com os vereadores e com o Rony Lustosa. Aí sim é que pode acontecer alguma coisa. Eu acho muito difícil um partido abrir mão de vereador nessa altura do campeonato. Apoliana? Também não acredito que vai dar aí uma consequência mais grave, Amadeu. Acho que parece-me mais aí um sossego facho, uma quieta leão para tentar botar os vereadores na rédea, né? Ari? É inútil. Eles estão com o doutor Pessoa e não vão deixar a gestão do prefeito por conta de pressão da cúpula do partido. Amadeu? Só para fazer uma correção, não vai ser na sede do partido, vai ser no endereço que está aí no documento, na rua Anfrizio Lobão, esquina de uma Tomás Tájera. E, na verdade, o clima lá não está bom, não, para os vereadores. Nem na sede do partido eles estão entrando mais, então. Porque o marcado é a região que está fora da sede. E o anelio está dando o endereço, porque caso eles digam, ah, eu compareci e não tinha ninguém lá na sede. Não, não é na sede. Vem cá, pelo que eu estou entendendo aí, os vereadores, o Rony e o Joaquim estão dizendo assim, ou eles, ou nós. Ou nós, é. Exatamente, e eles já levaram até as últimas consequências, né? Abriram o processo disciplinar, notificaram os vereadores. O partido vai ficar com quem? O nacional vai ficar com quem? Com quem tem mandato, não. Mas o Heráclito tem força. Eu acho que ninguém tira do Heráclito, não. E o Joaquim é o nome do Heráclito, né? Então, se o Joaquim... O Joaquim está se pronunciando em nome do ex-deputado, do ex-senador Heráclito Força. Essa é verdade. E o Rony também, minha gente. Sim, claro. Sim. Quem aí que está, não é por trás, não. Quem está aí de um lado é o Heráclito e do outro os dois vereadores. Verdade. Quem vai ganhar? O Heráclito tem mais força junto ao ACM, né? Sávia? Não, o Heráclito tem mais força, mas eu não acho que é a ponto de chegar à expulsão dos vereadores. Eu não acho que... A Foliana? Eu concordo com a Sávia, que a força do Heráclito é indiscutível, mas eu não acho que vá assim tão drástico. Ah, mas, bom, vamos agora com mais um duelo, que o duelo de manchete trazido pela Sávia Barreto sobre... Duelo trazido pela Sávia? Ah, pois é, que coisa, surpreendente nesse 21 de junho. Acho que é a proximidade do São João. Olha o doutor Gilberto Farol. Olha aí, doutor Gilberto uma hora está dançando forró, outra hora está duelando com o vereador Leonardo Eulálio do PL. Epa! O Leonardo não é que ia para a Secretaria de Saúde, que ia ser desmembrada da Fundação? Pois é, pois é, coincidência, né? E aí ele resolveu fazer algumas críticas ao doutor Gilberto, presidente da Fundação Municipal de Saúde, a respeito das cirurgias eletivas, né? Ele diz que desde fevereiro faz essa demanda, conversa com a Fundação, diz que a Fundação não tem atendido isso e vai chegar um ponto em que ele vai se organizar com as entidades para pressionar, com o Conselho de Saúde para pressionar que o município tomou uma decisão. Ou seja, ele está dizendo que o doutor Gilberto está sendo lento, não está operando com a velocidade necessária nessa questão. Vamos ver o que falou o vereador. A gente já entrou em fevereiro desse ano, já solicitou para a Fundação Municipal de Saúde a relação das cirurgias eletivas. A quantidade de cirurgias eletivas acumuladas e até agora a gente não obteve resposta. Então, diante disso, dessa realidade, dessa não resposta por parte da Fundação Municipal de Saúde, a gente agora encaminhou para o Conselho Municipal de Saúde. Vamos encaminhar também para o Conselho Municipal Estadual, que o que a gente precisa é dar uma perspectiva, uma esperança para a população de quando ela vai ter o seu problema realizado. Então, tem a questão técnica que ele está trazendo sobre já ter um calendário para essas cirurgias eletivas e ele, como vereador médico, é muito demandado também nessa questão, então é uma forma de dar uma resposta. E tem a parte política. Ele é um vereador da base, muito próximo ao Dr. Pessoa, fazendo uma crítica aberta a outro gestor, não gestor, e tem esse pano de fundir que ele já foi cotado para assumir essa Secretaria Municipal de Saúde com desmembramento da Fundação ou até mesmo a própria Fundação. Então, tem esse fogo amigo, que está às claras, não está mais... Isso, você sempre trouxe que havia críticas ao Dr. Joubert, não foi? Só que agora a crítica ganhou... Ganhou o cara? Ganhou o cara. Quem é que ganha aí? Olha, nesse momento o Dr. Gilberto ganha porque ele está muito fortalecido junto ao prefeito pela gestão que ele tem feito da pandemia aqui na capital. Então, lá no começo, a Sávia trouxe... Só rapidinho, a Sávia trouxe insatisfações de vereadores, não apenas do Leonardo Eulálio, mas de outros também que queriam um diálogo, queriam estar próximos da Fundação. Então, essa primeira etapa foi vencida já e hoje ele está muito forte. Não vejo como ele perder esse round aí, não. Esse duelo. Eu só tenho uma pergunta. Para fazer cirurgia letiva, não tem que ter leito de UTI sobrando? A gente está numa situação de pandemia que garante essa segurança de liberação de leitos. Então, são duas questões. Eu acho que não depende só do Dr. Gilberto também, não. Eu acho que depende também da situação sanitária do município. Para isso, não tem um COE? Para definir? Que define essas coisas cientificamente? O próprio Estado está liberando muito aos poucos. Eu perguntei isso para ele. Ele disse que a Fundação já poderia estabelecer um calendário, porque, segundo ele, a pandemia vai durar até o ano que vem, as pessoas vão precisar fazer essas cirurgias, não é? Vamos ver aí. Ontem não, né? Na sexta-feira, o Efraim trouxe aqui uma fala do Dr. Pessoa, dizendo que, depois de conversar com o Gilberto... Gilberto, não. O com-ministro Queiroga, o Marcelo Queiroga. O Marcelo Queiroga dedurou lá e disse que o Estado do Piauí estava passando menos dinheiro do que devia para a Teresina, não foi? Isso. Na área da saúde. Sim. Aí, hoje de manhã, teve um café, não foi, Ananias? Sim, eu mandei. Esse café aí é... Olha aí. Olha aí, ó. Fala aí, Farol. Vamos lá. Florentino Neto, secretário estadual da saúde, o presidente... Aliás, o ex-presidente da Fundação Hospitalar, deputado Pablo Santos. Você tem o vice-prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, o deputado Henrique Pires, o prefeito, Dr. Pessoa, o filho dele, Pessoinha também. O Dr. Gilberto ali partindo para cima do café com leite. Deputado Lima, deputado Francisco Lima do PT. Café fortíssimo. Mas a minha pergunta foi se o café está forte. Rapaz, está forte, viu? O que tem aí, Farol? O que tem aí? Esse Farol, ele disse como se fosse um café preto sem açúcar. Não, explica a mesa, Farol. É um brunch, dá para almoçar aí. Tem alimento suficiente para a população do planeta. São 7,8 bilhões de habitantes. Eu estou vendo ali, tem bolo frito, não tem? Tem. Tem pão, não tem? Tem. Aquela ali é brioche, é? Tem mamão, tem melancia. Bolo, bolos, bolos variados, né? Mamão, melancia, manga. Manga, melão. Pãozinho de queijo lá no começo. Tem frios ali na frente. Eu amo. Aham. Boloim de queijo. Banelada, sarapatel, mão de vaca. Não, não. Cuscuz, no prato do Dr. Pessoa tem cuscuz. E lá atrás tem sucos e orgulhos. Ovo, dois cuis de queijo e café com leite. E ali atrás os sucos. De goiaba, goiaba e caixás. Fiz aí. É, e tem chocolate ali, ó, também. Só estou sentindo falta de uma coisa. Fica aí no prato do Dr. Pessoa, para tu ver que não está bom. Está bom, velho. Agora, eu senti falta de uma coisa aí, sabia? Recursos. Faltou? Estou sentindo falta de recursos. Pois é, nessa aí que o Dr. Pessoa, o prefeito, foi reclamar para o secretário. O Efraim ouviu o secretário sobre esse negócio aí de mais verba para a Teresina do Estado na área da saúde. É o que disse aí o secretário. Olha, o repasse que é feito do cofinanciamento, da parcela do cofinanciamento é de um milhão, um milhão e poucos mil reais. Que é parcela do período que esteve atrasado, que nós estamos pagando mensalmente. Isso foi colocado, foi visto que nós estamos em dia com relação a essa parcela. Agora, o município apresenta uma série de dificuldades que está passando em razão dessa conjuntura que nós temos hoje. Nós temos 397 mil doses, aproximadamente, ainda por registrar. E o que nós estamos favorecendo é que o Estado está pagando um real e cinquenta por cada dose registrada nesses próximos 30 dias. Ele está dizendo que o repasse está sendo o correto da legislação, Ari. É, nem é da legislação, nem é da legislação, Mateus. O cofinanciamento. Isso foi feito um acordo via PPM com todos os 224 municípios e todo mês é feito um repasse.